É, então, apresentar os meninos no baixo, Thiago Consoli, na bateria, Jorge Moreira, e na guitarra, David, para quem, todos os meninos, enfim, tudo que eu sou de dia da estrada, o Budega é dejeitoso, né? E palmas também para o Ailton, nosso produtor. E para o Ailton, muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigada mesmo. Agora, a última que a gente vai tocar é uma que a gente ouviu muito na voz do Elvis. Então, assim, é vocês aproveitarem, entendeu? Saírem felizes, quem quiser ficar de pé, quem não quiser ficar sentado, não deixe de ir. Alguém ficar sentado e ficar de pé atrapalha de mim. Ah, não sei, quem quiser ficar de pé. E agora, então, trouble. Música 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 Música